Esse foi o desafio de Páscoa. Vamos lá. Um, dois, três, quatro e... Fala galera, esse é o Wipe Go e esse é o desafio de Páscoa do Sol. Com surpresa! Bom galera, no vídeo de hoje eu resolvi fazer um desafio. Eu chamei o Gui e o Murilo que estão gravando agora. Eles vão participar do desafio que é o seguinte. Eu comprei alguns kinderobos, é kinderobos ou kinderobos? Bom, então a gente vai fazer o que com os kinderobos, galera? A gente vai abrir os kinderobos, vai tirar a surpresinha de dentro e a gente vai rechear os kinderobos com recheios do tipo pimenta, wasabi, molho barbecue, nutella, sardinha e ferreiro rochê. E vai ser o seguinte, a gente vai escolher aleatoriamente esses ovos e quem pegar o ovo tem que comer pelo menos metade do ovo com o recheio que tiver dentro do ovo. Vai ser aqui um recheio surpresa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, vamos lá, eu vou rechear os ovos agora e daqui a pouco a gente vai fazer o Gui e o Murilo vão participar também do vídeo, então cada um vai comer dois. E eu espero que eu não coma os de sardinha e nem o de wasabi e nem o de pimenta. Nossa. Bom galera, e no final do vídeo a gente já faz um desafio, quem perder vai ter que comer metade desse ovo grandão aqui, recheado com todos os recheios daqui da mesa. Vai ser tipo o ovo master plus nojento do desafio da pasta. Vai ter por um prato, não é, velho? Murilo não lavou a louça, viu? Fabinho, murilo não lavou a louça, ok? E... Bom, o primeiro ovo aqui que eu vou fazer vai ser o de wasabi. Pra quem não sabe o que é wasabi, galera, eu também não sei, então deixa eu experimentar não sei se o que você acha que é wasabi. Coloca pouco ou muito? Não. Enche metade? Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Mano, sardinha vai ser... Mano, olha isso, na moral. Olha isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Bom, galera, nós já temos dois ovos... Nossa, isso lá vai na mão. Dois ovos prontos. Esse é o de sardinha e esse é o de wasabi. Gente, o Gui não vai poder participar do vídeo, então eu chamei minha tia pra participar. Olha aí, Gertrude. Ele tá fazendo essa piada por causa do meu óculos, gente. Fala pra ele que esse óculos aqui é só quem é tambor e quem tem estilo que usa. Comenta aí embaixo se ele tá parecendo o Gui Tanger ou o Gui Tia. Quem comentar o Gui Tanger eu vou curtir. Quem comentar o Gui Tanger eu vou curtir, eu vou dar coraçãozinho. Nossa, que nojo, velho. Mano, agora é o de pimenta, velho. Mano, acho que o de wasabi ainda é o mais suave, velho. O de sardinha vai ser o pior, velho. Se o de pimenta, mano... Galera, esse aqui é o de pimenta, ó. Olha, esse daqui vai ser o de barbecue. Quem pegar o de Nutella estourou, mano. Esse daqui é o de pimenta, eu vou cheirar, galera. O cara ficou pobre, tá ligado? Gastou o salário todo só em Kinder Ovo. Esse é o vídeo mais caro produzido do YouTube, tá ligado? Tem seis Kinder Ovo no vídeo. Dá pra ter comprado uma mansão em Dubai. Nossa, eu vou abrir um brinquedo. Dá pra mim. Dá! Tá, como que a gente vai fazer? Ó, vamos fazer assim. Ó, a gente... Aí vira de costas. Aí o arame embaralha. Aí a gente de costas fala... Ah, eu quero o primeiro e o quinto. Aí você fala, eu quero o segundo. Tá, ó, então faz assim, ó. Lu, vem cá. Você vai embaralhar pra gente, pode ser? Você vai fazer assim, ó. Você vai vir aqui. Ó, os pratos estão aqui. Aí você vai colocar, por exemplo, assim, ó. Você coloca o um. Aí o dois. O três. O quatro. O cinco. E sei lá, tipo, o seis. Vai. Aí a gente vai virar de costas. Aí cada um vai escolher um. Aí o escolher, você já separa pra cada um. Tipo, ó, o Murilo escolheu um. Então o Murilo vai comer esse. Eu vou escolher o dois. Aí eu escolho esse. O Gui escolheu cinco. Aí ele come esse. Já separa. Aí a gente vai virar e a gente já tem que comer. Só tem que estar trompado, né? Você trompada. Não deixa a gente ver. É um de cada, tá? Ó, é virar e já dá mordidão. Não pode ficar analisando. Demorou, pode parar. É virar e tum. Sem medo. É um de cada. Vai, 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 vira, vira. Mano, não vai olhar pela coisa aqui. Ah, não. Não, vira todo mundo aqui. Abaixa aqui. Abaixa. Não, um tá pro olho do outro. Ai, meu Deus. Alguém tá tampourando o Bruno? Não, tá dando prazo. Ai, meu Deus. Eu não quero. Não, eu não tô olhando. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Pode ir, Lu. Calma, não. Quem vai escolher o primeiro? Eu. É, começa aqui pro Murilo, eu e você. Não, não. Pra colocar o meu barco. Tá, eu sou o primeiro mestre, a próxima você é o primeiro. São seis? É, pra colocar seis. É, seis. Existem sabores diferentes. Cinco, tem mais um. Seis. Ai, meu Deus. Tadinha. Calma, querido. Ai, eu tô comendo. Se a gente escolher primeiro, não tem? Vai, Murilo. Calma, já tá colocado? Já. Já. Ah, eu quero cinco. Cinco? Seus caras estão moídos. Tá. Nossa. Eu quero dois. Eu quero seis. Eu quero seis, Gui. Seis? Quem quer seis? Eu quero dois. Beleza. Pode virar? Calma, 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 calma. Não, você campou, Lu. Você campou? Como assim, tu fez? Você vai virar e você já vai ver qual que é o seu. Um, dois, três... Calma, 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 calma. Mas, ó. Eu acho que não... Tem que comer de olho fechado? Tem que comer de olho fechado? De olho fechado. Tá, tá. De olho fechado. Pera. Não vale abrir o olho. Não vale, hein? Não vale. Calma, calma. Tá na minha mão aqui. O meu é esse, né? Calma aí. Calma. No chá a gente põe na boca. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Eu vou engolir, eu vou engolir, eu vou engolir, eu vou engolir. Eu também engolir. É, mas é velho pra gente pique, né? Foi encalado, gente. Ele pegou um de chocolate, né? É, vai do... É, vai do clio. Boa. Calma, calma na boca. Eu vou comer pra falar. Eu não sei como é que eu morri. Boa. Porque é pimenta biquinho, é gostosa. Nossa, eu adorei. Eu peguei peru rogê. Nossa, agora sobrou peixe, wasabi e Nutella. Olha só a pimenta. O pior é que o Bruno pegou. Ah, não, o pior é que o Bruno pegou. Você tem que estar com a pimenta. Prego, eu te tenho nojo. Ai, tá bem que eu não participo de treco. Vamos lá, pimenta. É o que? Você pegou pimenta? Não, não. Não, não. Mano, que bagulho ruim. Nossa, o olho dos dois todo lacrimejando. Nossa, eu estourei. Nossa, velho, que bagulho ruim. Eu estou sentindo o gosto até agora, velho. Mano. Mas o pior está por vir ainda. Desculpa mais o organismo, mas não tem como controlar. Tá, vai. Agora a gente faz só com o que sobrou, certo? É, surpresa, surpresa. Pode colocar o que você quiser, Lu, vai. Claro, eu tô vendo. Então vai ser assim. Gente, eu não tenho estômago para assistir. Imagina comer. Mano, eu não quero comer de Warwick. Ô Gui, você começa agora. Tá bom. A sarguinha está suave, né? Eu já tinha laçado. Eu só não quero comer de Warwick, só não quero comer todos. Você está participando. Pode ir? Pera aí. Agora pode. Pode? Posso ir? Vai, escolhe. Seis. Eu quero um. Como? Eu quero quatro. Vai, o oito fechado? Sim. Um, dois, três. Oito fechado, fechado. Não, 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 não. Caiu algum babou, hein? Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus, que merda. Pera aí, pera aí, pera aí. Não comenta que eu ainda não estou comendo na mão. Nossa, meu Deus. Pode ir? Não. Ah, não, meu nome é de Barbecue, velho. Já estou sentindo. Já vou vomitar, mano. Estou avisando. Um. Dois. Dois. Três. Três. E já. Um. Come, Guilherme. Um. O maior caldo, né? O Guilherme é o melhor, mano. O Guilherme é o melhor, mano. Qual o? O Guilherme é o melhor, mano. O Guilherme é o melhor, mano. O Guilherme é o melhor, mano. O Guilherme é o melhor, mano, para fazer sonho, mano. Vai. O Guilherme é o melhor. O Guilherme é o melhor. E aí? O Guilherme é o melhor. É muito o Guilherme. A gente comeu todos? De todos? Não. Não, não comemos. Ok, vamos para a última rodada? Eu comi sardinha. Espera aí. Vamos fazer assim, última rodada. Vamos ver quem vai escolher o Master Plus com todos os sabores. Galera, seguinte. Esse daqui vai ser o ovo Plus Plus Plus, que vai ter todos os sabores dentro. Quem escolher tem que dar pelo menos uma mordida pegando todos os sabores. Ó, gente, esse aqui eu vou montar. Tá bom, tá bom, tá bom. Exagera. Joga uma sardinha aqui. Vai ir no Guilherme, né, segundo o homem. Joga uma sardinha aqui, ó. Vou comentar. Não, é, pode jogar essa sardinha. Ai, que louco. E barbecue já tem. Os caras só me chamam para coisa ruim, velho. Ninguém me chama. Gui, vamos gravar um vídeo, não sei, em Dubai, na Disney, não. Para comer shoyu. Tem todos os sabores. Não vai dar, não vai dar. Nutella. Nossa, esse vai ser feliz, hein. Tá. Virei descolata. Vai. Vem. Vai, vai. Besta demais. Você vai sofrer, né, escolher o olho? Vou. Eu sou o último, né. Vai. Pode ir? Calma, tá mudando. Vai, Murilo. Eu quero dois. Quero dois. Quero um. Um, três. Vira. Calma. Não, já quebra o olho. Calma. Vai. Não, não, não. Espera aí. Vai. Calma, calma. Ih, ferrou. Porque na hora que pôr na mão já vai saber seu olho. Ah, mas isso daí. É só você comer. Olha só. Põe na mão, na hora que ele pôr na mão já pode abrir o olho e festejar. Cadê? Vamos brindar. Um brinde, um brinde. Valeu, brigando. Vamos só brincar, né, ó. Mas acabou, é isso? A gente vai ver o olho se ferra. E aí, bora? Por isso, por isso, filho. Mas tá. Não dá, velho. Come, 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 come. Tá, velho, tá, velho, tá, velho? Tá animado. Mano, eu tô nem aqui, eu tô comendo o jogo. Hum, hum. Hum, hum. Arraste comigo, seu dono do canal. Se eu tô no lugar. Vai pelos inscritos. Pelos inscritos. Eu não tô rajando, mas tô sozinho. Não, mentira, vai, eu como com vocês. Vai, vai, dá uma mordidona. Não dá, velho. Vai. A sardinha, a sardinha. Não comeu a sardinha. Engole. Engole. Olha o cabelo. Vai, eu vou te acompanhar nessa. Nossa, eu vou, Guilherme, eu tava muito, eu tô no perigo. É, mas você tirou o perreiro, eu achei, você foi mó ligeiro, né? É, é muito ruim. Gente, o vídeo foi esse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aí nos comentários os próximos ingredientes para os próximos desafios, deixa aí nos comentários qualquer ingrediente para a gente pôr nos próximos ovos. Esse foi o desafio de páscoa. Nossa, não dá, velho, não dá. Vamos lá. Um, dois, três. Galera, esse foi o vídeo, muito obrigado, se você não assistiu os últimos vídeos que eu postei no canal, eles estão aparecendo aqui em cima. O canal do Murilo não tem, o meu canal, o meu canal, se inscreve aí, se inscreve no canal. O canal da Luís do Gui, estão aparecendo aqui na descrição. Mano, tá com cheiro de sardinha a boca dele. Muito obrigado, um beijo, edição. Eu nunca ri todo na minha vida, velho.